A Epic acabou de revelar a parceria aí do Fortnite com o Coachella, não sei nem como fala o nome disso, de hoje até o dia 16 de maio. Sintonize na rádio ícones em seu veículo, direção diversão, para ouvir uma playlist de artistas do Coachella 2022. E para combinar com a duração do festival, vários itens do Coachella vão estar na lojas durante esse fim de semana e o próximo. Então são 30 artistas diferentes que vão participar do Coachella e dá para ouvir essas músicas na rádio do Fortnite. Não tem a lista do nome dos artistas, né? Devia ter. Ontem mesmo tinha vazado essas skins aqui, eu postei lá no meu Twitter, mas agora a gente tem as imagens oficiais dela. Essa primeira leva de itens aí chega nessa quinta-feira, dia 14 de abril, na hora que a loja virar, 9 horas da noite. Então já lembra de deixar o código canal Geek Mix ativo lá, para você me apoiar na hora de comprar qualquer coisinha, beleza? Nessa quinta-feira chegam os acessórios do rolezeiro. Vem a mochilinha aí do tubarão, achei bem legais os itens até, esse que masculino eu não curti tanto. Vou mostrar a feminina depois, eu achei mais bonita. Mas os acessórios aqui, que é esse tubarão muito doido, eu achei legal. A picareta mordida multicor também é legal. E o envelopamento batida do barbatano. Então vem a skin com esse estilo extra aí. E os acessórios, eu achei os acessórios mais legais que a skin. E no mesmo dia a gente tem a estileira também. Essa skin eu achei bem bonitinha. Também tem o estilo smurf aí. Vem com a picareta da guitarra flamejante. A picareta retalhadora musical, que é reativa com música. E o acessório do cacto aí, que também é reativo. O que vocês acharam desse conjunto? Esses chegam na loja agora na quinta-feira. Depois, a segunda leva dos itens da Coachella chegam na outra quinta-feira, dia 21 de abril. Aí vem a skin do chavoso. Cara, essa skin é muito brasileira, né? O acessório para as costas, vibe sônica. E a picareta palmeira elétrica. Essa picareta eu achei meio esquisita, mas a skin, a mochilinha eu achei legal até. Assim que sai gameplay, gente, dessas skins. No vestiário e tal, eu trago um vídeo para vocês. E também no mesmo dia vem a topzera. Com acessório para as costas, capacete cosmonáutico. A picareta cacto de combate e o envelopamento palco principal. Essa mochila aí, mano, é muita mochila. A cabeça do Astrojack. O envelopamento e a picareta eu achei meio mais ou menos. Comenta aí o que vocês acharam, o resto tá legal. E se você comprar esse pacotão aí, que é o Dançando no Coachella, que vem essas duas últimas skins que eu mostrei, vem também essa tela de carregamento, que eu achei uma tela bem legal. Eu achei que a Epic perdeu a oportunidade de fazer alguma coisa no festa, um show. Sei lá, mano, só botar as músicas na rádio tá meio simples demais, né? Realmente o Festa Royal foi totalmente abandonado. Mas dá para fazer um mapinha no criativo. Vamos ver se eles não fazem alguma coisa. Então, gente, quatro novas skins aí do Coachella chegando no Fortnite. Nessa quinta já temos as duas aí primeiras. E depois, no dia 21, teremos as outras duas skins. Além disso, dá para ouvir as músicas na rádio até o dia 16 de maio. E aí, gostaram, não gostaram? Comenta o que vocês acharam. Eu gostei mais daquela skin da Estileira. Foi a que eu mais curti. Mas tem muitos outros acessórios legais de outras skins. Se der para comprar tudo separado, vai ser legal. Tira na mochila, né? A mochila vem com as skins. Mas assim que sair gameplay, mais informações eu trago para vocês. Comenta o que vocês acharam. Não esquece de deixar um like no vídeo. Até mais. Tchau, tchau.